Porque essa mulher aqui comigo Tinha aquela que me emprestava um dinheiro Minha cabeça dói Dilma, posso saber por que você me deu um tapa na cara? Porque você é muito folgado Já que falei, professor Linguiça Quem manda nessa vila sou eu Chaves, o que está acontecendo na minha casa? A Dilma batendo o professor Girafales Dilma, você não manda em nada, sua ladrona Cale a boca O que a senhora quer comigo, Dilma? O senhor é um vagabundo Pegue suas tranqueiras e suma desta vila São vacilão O que está acontecendo? Senhor Barrica, onde fica o restaurante da dona Florinda? Fica logo ali na esquina, Dilma Me leva de carro Me pague uma Coca-Cola, estou com sede É pra isso que ela me chamou Pra me dar um tapa na cara Boa tarde, crianças Vocês estão bem? Boa tarde, Silvio Santos Estamos bem, sim Ionho Cadê o seu pai? Gostaria de falar com ele Ele está na casa do seu madrugado Silvio Santos Muito obrigado, Ionho Na hora de que? Oi, Silvio Santos Grande coisa Boa tarde, senhor Barrica Como vai? Isso é ótimo, Silvio Santos O que o senhor deseja? Vim comprar a vila que o senhor está vendendo Eu já comprei a vila, Silvio Santos O senhor chegou atrasado Eu não te perguntei nada, Dilma Caralho a boca, essa vila é minha Dilma, fala direto comigo Eu sou um homem de respeito Essa Dilma é muito folgada Senhor Barrica Você vai vender a vila pra mim ou pra Dilma? Não sei, Silvio Santos Estou muito confuso A Dilma ainda não assinou o recibo E aonde está este recibo, senhor Barrica? Está no restaurante da dona Florinda Se ela não assinou o recibo Então a vila não é dela Mas eu fui a primeira a chegar na vila Mas foi a primeira que chegou no mundo Caralho a boca, seu atrevido Vamos todos no restaurante da dona Florinda A gente resolve esse assunto Ótima ideia, senhor Barrica